O nosso saque, como eu disse ontem aqui, continua não entrando no jogo, optamos até por um saque mais flutuante, porque estávamos conseguindo efeito, mas mesmo no flutuante, em momentos decisivos, nós recordarmos aqui o quarto set, houve um erro do Marlon quase no final já, aquele saque da posição 5 para 1, que ela toca na fita, na volta 16, houve um erro do Murilo na rede, no saque flutuante também, né, então, quer dizer, não estou aqui, obviamente, pontuando, foram, apenas para citar que momentos importantes, nós não poderíamos ter aberto, ido para o quinto set, para nós era muito importante, as coisas não aconteceram bem, como um time, né, uma coisa que nós falamos ontem, jogar com lucidez e inteligência, mas que isso não gerasse passividade na equipe, foi uma técnica que eu martelei com eles a noite, o tempo todo, foram 15 bloqueios contra 9, desses 15 bloqueios, eu não tenho certeza absoluta, mas alguma coisa, como metade deles aconteceu, com apenas pequenos tapas no bloqueio, bolas ruins de contra-ataque, dava um tapinha e desbloqueava, e a solução do tapinha, dessa pequena caixinha aqui, não estava dando certo, foi uma coisa que eu insisti, que eu me enfureci, mas certamente, é muito fácil dizer, ah, eles fizeram ou não fizeram o quê, a culpa é, obviamente, minha de não saber prepará-los, condicioná-los para isso que estava acontecendo. Obrigado. Obrigado.